Por que você não tenta outra vez? Pintou uma chance e uma solução Por que você não presta atenção? Pois já é tempo de decisão Não é história, não é ficção Nem mesmo imaginação Sim, é tão puro, é tão real Ter Jesus no coração Realidade é quando em ti renasce a esperança Que põe em Cristo toda confiança Sem mesmo ter razões para o merecer Realidade é quando existe Cristo em tua vida Que Ele realiza os teus sonhos Aliviando todo o teu sofrimento Porque você só olha pra trás O que passou já passou Não existe mais Olhe pra frente e veja Jesus Pois Ele levou todo o peso na cruz Não é história, não é ficção Nem mesmo imaginação Sim, é tão puro, é tão real Ter Jesus no coração Realidade é quando em ti renasce a esperança E põe em Cristo toda confiança Sem mesmo ter razões para o merecer Realidade é quando existe Cristo em tua vida E Ele realiza os teus sonhos Aliviando todo o teu sofrimento Não é história, não é ficção, não Realidade é quando em ti renasce a esperança Sim, é tão puro, é tão real Ter Jesus no coração Realidade é quando em ti renasce a esperança E põe em Cristo toda confiança Sem mesmo ter razões para o merecer Realidade é quando em ti renasce a esperança Realidade é quando existe Cristo em tua vida E Ele realiza os teus sonhos Aliviando todo o teu sofrimento Todo o teu, todo o teu sofrimento Realidade é quando existe Cristo em tua vida Realidade é quando em ti renasce a esperança E em ti renasce a esperança Realidade é quando existe Cristo em tua vida E em ti renasce a esperança E em ti renasce a esperança